Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Hades e Castor com mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro vídeo, Red Dead Redemption 2. E hoje vamos falar aqui de algumas armas e chapéus, máscaras raros que a gente consegue encontrar dentro do game. Eles são basicamente itens únicos que você consegue, que você não conseguiria, né? Como ele é único, obviamente, você não conseguiria achar ele em loja ou simplesmente dropando de inimigos. Então a gente vai pegar aqui uns itens bem legais, alguns são interessantes pra caramba. Eu vou mostrar aqui detalhado pra vocês como você pegar esses itens. Não é uma coisa difícil, você não precisa fazer missão nem nada do tipo. E sim ir até o lugar e descobrir onde ele tá, que eu vou mostrar aqui pra vocês que achou de bola. Então antes da gente começar o vídeo, só passa pra você deixar o seu like se você chegou agora aqui no canal, caiu de paraquedas por aqui, se inscreve aí rapidão, aqui embaixo leva dois segundinhos apenas. Vambora falar aí das armas e dos itens únicos que a gente encontra em Red Dead Redemption 2. Vamos começar com um item aqui bem bizarro por sinal e assustador, que é o crânio de cabeça de gato, que a gente consegue lá no sul de Anisburgo, lá pro cantão direito inferior do mapa, chegando perto ali da Lagoa de Lagras, na parte do L ali, no mapa de Lakai. Ali a gente encontra uma espécie de vila muito sinistra, eu fui pra lá à noite ainda, o que deixou mais assustador aí no clima, que parece que tinha alguma espécie de seita ali, bizarra ou algo do tipo, mas quando eu fui ali, tava tudo vazio, tudo direitinho. E seguindo ali um pouquinho lá dentro do pântano, tem uma casa meio que afundada no meio de tudo. E passando ali por debaixo dos escombros, você encontra esse item aí, realmente uma máscara bizarra e assustadora. Lembrando que essas máscaras que você encontra, você não pode usá-la junto com o chapéu, mas ela ainda assim é uma máscara e não um chapéu, ou seja, se você andar com ela na cidade, podem atacar você achando que você tá querendo assaltar alguém. Então, essas máscaras você usa aí no caso se você for fazer algo não muito lícito, né? O segundo item único nós temos dois em um, e ele fica bem ali no norte, lá no canto também direito do mapa um pouco superior, ali perto da área de Anisburg. E chegando lá embaixo, você vai ver uma espécie de caverna que parece uma trincheira, com um machado viking encravado numa pedra. Esse machado aí substituiu a faca, e você pode usar para arremessar e matar os inimigos, que é bem legal. E um pouquinho mais dentro ali da caverna, entrando e virando à esquerda, você vai encontrar um punhadinho de caveiras, e ali junto com aquelas caveiras você vai encontrar o capacete viking. Bem da hora também o design desse capacete aí, e me deixou um pouquinho num clima de RPG, o que eu achei bem interessante. Agora aqui nós temos também um item que é um machado, que é chamado de Tomahawk antigo, machado indígena. Ele é bem facinho de conseguir, basta você ir nesse ponto aí que eu estou mostrando aí no mapa, também um pouquinho à direita de todo o mapa. E lá você vai encontrar na placa um escudo jogado no chão, e esse machado vai estar encravado lá. Então é só você pegar esse machadinho aí. Agora na parte mais central ali de Widow Rock, fica pertinho de um trilho de trem, e tem uma cachoeira que corta ali o caminho. Você vai para debaixo simplesmente dessa cachoeira. Chegando lá vai ter um altarzinho com o chapéu nevado. Esse chapéu aí, bem simples, mas eu acho até um pouco estiloso. Eu não recomendo você chegar nessa parte aí com o cavalo, tá? Porque para sair daí é difícil. O jeito mais fácil que eu achei de sair depois dessa cachoeira aí, foi simplesmente me matando, que aí eu voltava, dava um spawn lá para cima ali do mapa, que eu conseguia pegar meu cavalo. Agora subindo ali a parte exterior, a parte de cima à direita do mapa, nós temos um lugar chamado Manito Glade. Ali tem um quadradinho, que é uma residência. Agora vamos partir um pouquinho para a ação, e vamos pegar uma arma mais interessante, que é uma escopeta de cano duplo. Chegando nesse lugar aí, vai ter um cara muito doido, começando a gritar com você, para você não poder passar pela casa dele. O cara é muito lunático. E tudo que você vai ter que fazer, simplesmente é matar ele, cuidado que ele tem... O item que você vai pegar é a escopeta, e ela dá um dano cabuloso. Então, qualquer cuidado é pouco. Mas, não é muito difícil de matar. Matando ele, ele vai dropar a sua escopeta. Arma, inclusive, muito bonita, por sinal. Agora aqui vamos novamente pegar mais dois itens em um. Também, na parte direita do mapa, bem ali ao sul de Anisburg, a gente vai encontrar um local abandonado. O item, ele fica nada mais do que dentro de uma casa, numa parte de baixo ali, que fica bem no cantinho, que a princípio, pelo menos no escuro, você não consegue ver direito. Bem, além de você ter algumas coisas para você lutear, algumas coisas para você pegar ali, você vai encontrar o primeiro item, no mesmo local, é a faca da guerra civil. Essa faca é enferrujadinha. E depois, dentro do mesmo lugar, só que um pouco mais lá no canto, perto de uns pedaços de madeira, você vai achar o chapéu aí, Harder, da guerra civil. Também um chapéu bem diferente aí do comum, dá para ver que é um chapéu mais antigo. Mas eu achei ele estiloso pra caramba também. Mais um item legal de se achar, dessa vez, realmente ali na cidade de Annisburg, onde vocês estão vendo a localização aí no mapa. Bem simples, não tem muito mistério, você vai achar ali um toco de madeira, onde você vai poder pegar esse machado aí, único, que possui duas pontas. É um machadinho de lâmina dupla. Esse machadinho aí, você pode, como todo machado, atirar na cabeça dos seus amiguinhos, caso você queira, e causar um alvoroço. Esse machadinho, ele mata bem rápido, por sinal. Perto, novamente, do local que a gente estava, aqui nessa área direita do mapa, tem bastante item único, que é ali, descendo Annisburg. Nós vamos encontrar, nesse ponto aí no mapa que eu estou mostrando pra vocês, um local que lembra realmente um açougue. E esse aqui, essa parte aqui, é um easter egg de um dos jogos da Rockstar, que é o Manhunt. Ali você consegue uma máscara de açougueiro, que é um porco muito bizonha assustadora, e muito da hora. Acho que das máscaras ali, eu acho que essa daqui é uma das mais legais. Lembrando que, se você ficar andando e equipando essa máscara aí, vão achar que você está tentando fazer coisas ilícitas, e algumas pessoas podem te atacar, achando que você está querendo roubar. Mas, ainda assim, num assalto, essa máscara aí põe respeito, hein? Mais uma armite agora interessante, dessa vez um revólver, o revólver Scotchfield. Dessa vez, a gente está numa cidade, realmente, que é a Valentine, uma cidade que você visita logo inicialmente no game, e ali a gente vai ter a loja do doutor, que vende remédios para você. Entretanto, o que a gente vai fazer aqui, não é entrar ali, e sim, ir para os fundos, não importa o horário que você for. Se você for de manhã, você vai ver um cara ali, contando dinheiro, com algumas coisinhas estranhas na mesa. Se você for à noite, não vai ter nada, mas mesmo assim vai funcionar. Só que você tem que esperar ficar de manhã, para a loja abrir. A loja, estando aberta, você coloca sua máscara, e anuncia um assalto. Durante o anúncio ali do assalto, vai ter a opção, que se você apertar para cima, você vai pedir para ele mostrar, o que tem nos fundos. E assim, o doutor daquela loja, vai te levar até lá. Chegando lá, vão ter alguns inimigos, para você matar. Então, cuidado aí, que você vai tomar alguns tiros. Então, você dá o tiro nos carinhas, e assim, você consegue pegar, as coisas que estão ali. Lembrando, eu deixei a moça sobreviver, achando que era uma simples meretriz, e ia fugir, mas ela está armada também, então atira na moça também. E ali, a gente vai encontrar, essa belezura, desse revólver aí, prateado, bem da hora também. Também, tem alguns outros pequenos loots ali, que você acha, ali atrás. Dessa vez, mais uma das máscaras bizarronas, do jogo. E agora, estamos lá no ponto, extremamente esquerdo do mapa, lá no parte sul, do lado ali, mais ou menos, de Strawberry, que é um dos mapas, que você vai mais para frente do game. Mas, claro, tudo aqui, você pode ir, por sua livre espontânea vontade, explorando o mapa, você não precisa fazer nenhuma missão para isso. E lá, a gente vai encontrar, um ritual muito bizarro, muito estranho, nesse ponto do mapa, que é, cara, não sei especificar, o que é esse ritual não, mas tem um cara ali, todo dilacerado, e esse cara aí, todo dilacerado, bonitinho, vai estar aí, com a máscara, The Crane Pagan. Essa máscara aí também, que mete, um grande, e tenebroso medo. Muito da hora também. E para a gente poder fechar aqui, a gente tem, um item bem simples, mas que ainda assim, é um item raro, encontrado ali, em Window Rock, na parte sul. Chegando ali, a gente vai encontrar uma cabana, com várias pessoas mortas, tem algumas coisas para você lutear, se você quiser, mas, no lado externo, vai estar lá, a machadinha, encravada, num toco de árvore. É só você pegar, e, partir para o abraço. Bem, esse daqui, são os itens raros, que eu encontrei no jogo, eu ainda acho, que tem bastante coisa, ainda para achar, e, dependendo aí, se vocês gostaram, deixa o like, para poder trazer a parte 2, com mais, desses itens, mas, eu falei aqui, os principais, e os mais interessantes, que é o capacete, e as máscaras, que eu achei, bem da hora. Então, qualquer coisa, deixa seu feedback, aqui embaixo, para poder saber, se você quer mais, vídeos desse tipo aí, e mais dicas, de Red Dead Redemption 2. É nóis, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, é nóis, e muito obrigado, fui!